Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo O Street Kids vem pro Brasil Eu não acredito que eu finalmente falei essa frase Depois de tantos anos, depois de tanta espera Finalmente eles vêm aí Nesse vídeo a gente vai ver aqui algumas informações básicas Sobre o show pra você que mora em Marte e não ficou sabendo dessa notícia Vamos ver também a repercussão nas redes sociais Porque o Twitter tá pegando fogo, galera A gente vai ver os memes, as tretas Sim, já teve até treta Mas antes, é claro, não esqueça de deixar o seu like no vídeo E se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui A gente vai ter vlog do show do Street Kids aqui no Brasil Então é bom você estar inscrito É claro isso se eu conseguir comprar ingresso, né? Porque vai que esgota antes Mas tá amarrado, tá amarrado, bate na madeira Isso não vai acontecer, a gente vai conseguir Então bora começar o vídeo Bom, primeiramente eu pedi pra vocês me mandarem lá nos stories do meu Instagram Aproveita e me segue por lá Dúvidas que vocês tinham a respeito desse show E a maioria das pessoas fizeram as perguntas básicas, né? Quando que vai ser o show? Quanto que vai ser o show? Onde que vai ser o show? Enfim, então a gente vai aqui fazer um resumão Pra vocês se situarem do que está por vir Primeiramente, o que é importante a gente dizer É que o Street Kids vai fazer dois shows no ano que vem Um show vai ser no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo E eu já acho que isso aí teve dedinho dos membros, tá? Eu acho que foram eles que pediram pra ir pro Rio de Janeiro também Porque normalmente os grupos vão só pra São Paulo, né? Mas eu acho que o Street Kids insistiu em ir pro Rio Porque eu tenho pra mim Que eles vão aproveitar pra passear em terras cariocas O show do Rio de Janeiro vai acontecer no dia 1º de abril E isso aí eu já acho arriscado, tá? Porque vamos supor que você se programa inteiro Pra ir no show deles no Rio E aí quando você chega lá, não tem show E aí eles dão a desculpa de que é 1º de abril, o dia da mentira Esse show nunca ia acontecer E aí você é feito de trouxa, né? Por isso que eu recomendo vocês irem no show de São Paulo Que vai acontecer no dia 5 de abril Que aí não tem rolê Bom, o show do Rio de Janeiro vai acontecer no estádio Newton Santos E o de São Paulo no estádio Morumbis Como assim o estádio Morumbi não se escreve Morumbi mesmo? Se escreve Morumbis Eles têm alguma parceria com a marca de chocolate Bis? Então por que o pessoal chama de Morumbis e é Morumbis? Ou será que eu que falo errado? E aí fica a dúvida Quando que vão começar a vender os ingressos? Semana que vem É pessoal, já tá bem aí batendo na porta Inclusive isso foi um dos motivos de uma das tretas Que eu vi o pessoal reclamando Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente Como muitas pessoas me perguntaram no Instagram Onde que deve comprar os ingressos? Então galera, o site é o ticketmaster.com.br Esse é o site oficial dos ingressos E aí as vendas vão começar no dia 25 Na verdade isso vai ser uma pré-venda Tanto pra São Paulo quanto pra Rio de Janeiro Vai ser no dia 25 Ou seja, segunda-feira Só que essa pré-venda só vale pra quem tem cartão Santander Private e Select Ou seja, é um grupo bem nichado de pessoas Três pessoas só E aí depois no dia seguinte Na terça-feira dia 26 Eles já vão abrir pros outros cartões Santander Ou seja, eu ainda não tô inclusa nesse grupo Porque eu sou Nubank E aí depois na quarta-feira dia 27 Vai abrir a venda geral Ou seja, pros pobres E é aí que eu entro Então a gente torce pra que os ingressos não se esgotem até lá Mas eu acho que não se esgotam não Porque eles devem ter um limite de ingressos disponíveis Pra esses cartões aí Então já anota aí na sua agenda Esteja atento pra comprar os ingressos nesses dias, tá? Rouba o Santander do seu pai e da sua mãe Pra você conseguir comprar Mentira, não faça isso não Peça autorização Muitas pessoas também me perguntaram Frost, você vai no do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Galera, eu vou no de São Paulo Ah, mas eu sou do Rio Eu queria te conhecer Eu queria tirar uma foto com você Infelizmente você não vai Porque normalmente quando eu vou em shows de K-pop Eu viajo sozinha E por mais que eu já tenha viajado sozinha algumas vezes Quando a gente viaja sozinha A gente tem que redobrar a atenção Porque afinal a gente tá em uma cidade Que a gente não conhece muito bem, né? E entre escolher uma cidade que eu já fui algumas vezes E uma cidade que eu só fui uma vez Com a minha família E quando eu era criança Obviamente eu vou escolher São Paulo Então nada do que você me disser Vai me convencer aí no show do Rio A menos que você fale assim Não, Frost, vai no show do Rio Que eu te pago o ingresso Aí eu falo, beleza No momento que eu tô gravando esse vídeo Ainda não saíram os preços dos ingressos Que é uma coisa que muita gente me perguntou Mas se no momento da postagem do vídeo Tiver saído Eu vou colocar aí na tela Pra vocês terem uma noção Mas eu acredito que os preços Devem estar bem próximos Do que foi o show do Twice, né? Aqui a gente tem um mapa dos setores Do show do Rio de Janeiro, né? No estádio Newton Santos E aí você através desse mapa Escolhe qual que pode ser melhor pra você Pelo formato ali do palco Aparentemente eles vão trazer a estrutura inteira Então vai ser um showzão Galera, se prepara Recomendo também você pesquisar fotos Sobre esse estádio, né? Da visão de cada setor Acredito que no Twitter você deve achar muito Normalmente eu não recomendo que vocês usem Twitter, né? Em prol da sua saúde mental Mas nesse caso é necessário Já em São Paulo a gente tem Esse mapa aqui de setores Eu nunca fui no estádio do Morumbi Então realmente não tenho como Dar dicas pra vocês De qual o melhor local Provavelmente eu vou tentar comprar A pista Premium 3 Porque pra mim O mais próximo que eu puder chegar deles Pra eu pedir o Bang Tia em casamento Melhor, entendeu? Além de que o P de 3 Eu posso ter uma visão do palco assim de frente Como eu faço o vlog Pra filmar vai ser bem melhor Uma dica que eu daria pra você É se você é uma pessoa, sei lá Tem dor nas costas Dor nas pernas Hérnia de disco Pico de pato Essas coisas Eu recomendaria você ir na cadeira Também se você for muito Changbin, sabe? Baixinho A pista pra você vai ser complicado Então se você é baixinho Insiste em ir na pista, meu amigo Chego mais cedo que você conseguir Encontrei aqui uma thread no Twitter Tô muito twitteira ultimamente Essa thread aqui foi feita por Insedem Underline T E aí ela dá algumas dicas Algumas fotos tiradas De setores diferentes Do estádio Morumbis Então pra você que nunca foi Eu super recomendo dar uma lidinha Nessa thread aqui E o ponto que eu achei interessante Que ela mencionou Foi o seguinte A respeito da cadeira superior Se você tava pensando em De cadeira superior Tenha em mente Que você tem que chegar O mais cedo possível Porque se você chegar tarde Como ela mesma menciona Pode ser que você fique muito atrás E aí como tem um teto A gente consegue ver aí Pela imagem Pode ser que você perca Um pouquinho do telão E pode até dar uma Claustrofobia aí Ela até menciona aqui O problema da cadeira superior É que ela foi feita Pra quem olha pra baixo Pro campo Você pode perder parte do telão Com certeza vai perder os fogos É literalmente um lugar Que só tem vantagem De ir se chegar cedo E achar bom o custo-benefício Enfim Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo exclusivo Só com dicas de ir em show de K-pop Ainda mais pra você Que vai sair do seu estado Da sua cidade Pra curtir o show O que levar na bolsa Qual roupa usar Coisas do tipo Se vocês quiserem um vídeo específico Pra isso É só vocês deixarem aqui Nos comentários Que eu faço Beleza? Agora a gente vai falar Sobre a repercussão Nas redes sociais Porque quando Stray Kids Anunciou show no Brasil A internet explodiu E é claro que a galera Fez muitos memes Porque o brasileiro É movido a meme Então é isso que a gente vai Conferir agora Stray Kids Confirma show no Brasil Eu no mesmo instante Oi galera Vocês estão vendo isso aqui? Estou indo para o hospital Estou passando muito mal Eu acho ela diva Ela já curtiu um vídeo meu No Instagram Eu me senti super famosa Pov vem por Brasil Stray Kids Anunciaram que vão vir Acaba aí galera A perna tremendo A mão no paraqueta A moral meu irmão Atualização no perfil oficial Da galinha pintadinha Eita O que será que A galinha pintadinha postou Meu filho está vindo Show Kids no Brasil Não O Fantástico tem que promover Esse encontro O Félix vestido de bocari Com o pinto Da galinha pintadinha Se o Félix for embora Sem conhecer O pai dele Eu vou fazer um protesto É tem que censurar O palavrão né galera Porque galinha pintadinha É family friendly E aí o Félix aproveita E dá umas aulinhas De flexibilidade Para o pai dele Porque ele não conseguiu Abrir o espacate direito Mas também se ele conseguisse Não ia ser mais pinto Ia ser ovos mexidos Memes do Twitter Quem vendeu todos os móveis Da casa Eu no show do Street Kids No Brasil Ah é isso galera Você não precisa De uma cama Então vende ela É só você ficar Com o colchão Que é a mesma coisa Você não precisa De um chuveiro Você toma banho Na caixa d'água São coisas simples Da vida Que a gente pode Abdicar Você não precisa Dos seus irmãos Brincadeira É ninguém vai querer Comprar seus irmãos Street Kids Libera alimento Não perecível Como ingresso Por favor É isso aí Esse aí eu apoio Eu assino embaixo Porque poxa vida Os meninos do Street Kids Não gostam tanto de Ajudar as crianças carentes Então por que Que não pode ser Alimento não perecível Como ingresso Pode vir pro Brasil Street Kids Tô pronta 20 centavos Nossa moça Isso aí você não paga Nem o metrô Pra chegar no estádio Oi Street Kids no Brasil Venda de afeto Serviços Aperto de mão 5 reais Tapinha nas costas 8 reais Abraço 25 reais Beijo no rosto 36 reais 3 beijinhos no rosto 57 e 56 Nossa é um número Super quebrado né Quem é que tem 56 centavos Eu achei o abraço Muito barato Se fosse eu Eu como não gosto de abraço Eu cobraria 100 reais Beijo no rosto Ixi Maria Eu cobraria Sei lá Uns mil reais E eu que participei De todos os projetos existentes Há anos Pra ter o Street Kids No Brasil E simplesmente Não moro mais no Brasil Nossa você deve sofrer tanto né Você não mora mais no Brasil Oi gente Deixem as gostosas na grade Pro Street Kids pensar Que só tem gostosa no Brasil Uai Não gostei disso não Tem que ter representatividade Gente de todos os corpos Eu achei isso aqui Um preconceito Com as não gostosas Orientações pro show Do Street Kids no Brasil Gostosas vão de decote Mais pista premium Puxar couro de tira a camisa Palavrão sempre que possível Levar cartazes engraçados Eu tenho opinião polêmica Sobre cartazes Levantar o cartaz Uma vez ou outra Beleza Eu sei que você quer mostrar E ser notada pelo Aido Mas Atrapalha Atrapalha muito quem tá atrás Já diria Anitta Muito obrigada Por esse Cartaz Agora pode abaixar Porque o povo de trás Não vai conseguir ver o show Jogar sutiã no palco Só a partir das 21 horas Nossa Isso aí eu não apoio não Ai eu acho Eu apoio jogar cueca Ai eu apoio Tira a cueca freada E joga neles Batida de funk Em lá 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 Se não souber a letra Inventa Isso aí todo mundo né Ninguém sabe falar coreano Eu assim esperando o Linô Na porta do aeroporto Caraca Mas eu também apoio Apresentar brigadeiro pra ele Porque pra mim Pudim é paia Não Não gosto de pudim não Não gosto Respeito sua opinião Eu não gosto No dia que você provar brigadeiro Linô Você vai amar Você não vai querer saber De outra coisa E quando o Show Kids Falar em todas as entrevistas Que o melhor show da vida deles Foi o Brasil Calma lá Vamos com calma Também vamos ser humilde Depois do dia que a Adirio Confundiu a gente com o México Porque a bicha tava no Brasil E chamou a gente de México Ou seja México ainda tava na cabeça dela Eu nunca vou esquecer daquilo Eu não quero que isso aconteça Com o Show Kids também E quando o Stray Kids fizer show no Brasil E o xixi do Rio de Janeiro Se encontrar com o meu no esgoto E nós sentirmos no nosso íntimo Uma conexão mágica E ele perceber que somos feitos Um pro outro E que a alma gêmea dele sou eu E a gente casar Mano vai se tratar Dois shows no Brasil E nenhum na Argentina É também teve uma rivalidade aí Com a Argentina né galera Eu vi que os fãs brasileiros Ficaram jogando um shadezinho na Argentina Eu não sabia que essa rivalidade Brasil e Argentina Também existia no K-pop Eu achava que só existia no futebol Gente Cês tão assistindo muito futebol Cês tão sendo muito hétero Parem com isso Eu não vou rir dos argentinos Porque podia ser o contrário Eu sinto a dor Quando o Itsy Veio pra América Latina E ignorou total o Brasil Então eu não vou rir dos argentinos Eu vou ter empatia Ó É que a gente tem um argentino Reclamando que o Stray Kids Não confirmou show no país deles Ó Ele disse Tenho três dias Entre as festas De Chile e Brasil E quatro entre Brasil e Peru Sigam rompendo as pelotas Para que nos pongam Una fecha En el medio a nosotras Ó Eu não falo espanhol Como vocês podem ver Mas pelo que eu entendi A pessoa que tá falando Que entre o show do Chile E o Brasil Tem um intervalinho De dias ali E entre o show do Brasil E o Peru Também tem um intervalinho Ali de dias E aí essa pessoa tá pedindo Pra que colocasse Pelo menos um show Na Argentina Nesses intervalinhos Só que aí eu te falo E o descanso Não existe? A gente tem que pensar Nos meninos Eles vão tá cansados Colocar outro show Assim do nada Você claramente É uma apoiadora Da escala 6x1 Então eu não vou concordar Com o seu posicionamento Eu separei aqui também Pra gente ver alguns momentos Que o Stray Kids Já anotou o Brasil Né? Eram sinais Estavam dando sinais Mesmo que há muitos anos atrás De que eles queriam vir E aqui a gente vai começar Com o clássico Que inclusive Eu espero Ver isso no show Porque se Se isso não acontecer no show Eu vou pedir reembolso Que é O Bang Chan cantando Ai se eu te pego Solta a voz Bang Chan Eu preciso ver isso ao vivo Oi Ele sabe a corogra A gente tem também É claro A versão a capela Ele pensa que o vai Faz parte da letra da música Ai você pensa que acabou É claro que não A gente tem também Aqui a versão ASMR Ai se eu te pego Ai Ai se eu te pego Vai Vai Ele Nossa Ó Já tem mais Nossa Assim você me mata Aqui já senti um sotaque meio doçu ali Agora a gente vai aqui pra um momento Um pouco mais recente Que é O Chang Bin Han E Bang Chan Fazendo a trend do ombrinho Ó Ó Segundo rumores O Chang Bin Nesse momento aqui Ele fala Brasil Tem gente que É iludida a esse ponto Eu acho que ele não falou Brasil não Não parece Ai a gente tem também Outro vídeo aqui ó Outra versão A versão Parado Sim eles postaram dois vídeos da trend do ombrinho E isso era um sinal galera Só não vê quem não quer Se eles postaram dois vídeos da trend do ombrinho Isso significa que eles iam fazer dois shows no Brasil Eu acho que tá muito long Voltando um pouco para 1990 O Stray Kids também já fez a trend Dançando a música O Nananá Do Bond R300 Olha ó Remix Remix Eita o senhor de idade se empolgou Quando o tio da festa se empolga Ele toma todas as brejas Ele fica assim ó Eita O Han sentiu O Ayan tá muito feliz Caraca o Ayan aqui tinha 12 anos de idade Pra quem não lembra também O Stray Kids já deu uma entrevista Pra Billboard Brasil E aí foi um dos momentos Que eles notaram o nosso país né E o Bang Chan falou o seguinte Na entrevista Não consigo expressar o quanto Quero conhecer todos vocês Parte de mim quer pedir desculpas Por fazer vocês esperarem tanto Se algum dia tivermos a chance Vamos encontrá-los no Brasil Muito obrigado por tudo Uma mensagem diretamente Pra mim Pra nós O Chang Bin ele falou o seguinte Eu gosto de futebol E gosto de assistir o time do Brasil Você tem certeza que você gosta? Porque ultimamente o time do Brasil Tá passando uma vergonha Mas pois é gostos né Às vezes as pessoas gostam de coisa ruim Gostaria muito de ir ao Carnaval do Rio um dia É aqui que eu falo galera Confirma a minha teoria Eu acho que o Stray Kids insistiu Pra ir no Rio de Janeiro Por causa do Carnaval O que que eles vão? Em abril Ah mas se bem que o Carnaval Se estende um pouco né Carnaval em fevereiro Aí tem março, abril Eu acho que não vai estar Carnaval não Você encerraram um mês Só Mas tá tudo bem Um Félix na entrevista também Falou o seguinte Somos muito gratos por termos Stay Em vários lugares do mundo Nos sentimos bem-vindos Em qualquer lugar que visitamos Os fãs nos fazem nos sentir em casa É por eles que continuamos em frente Ou seja Ele não falou nada em relação ao Brasil Porque ele tá nem aí O Félix pra mim Ele tem cara de que gosta de ir só pra Europa O Félix é o rapaz rico Que só anda de Louis Vuitton Então comer um podrão ali Da lanchonete da esquina Do Rio de Janeiro Ele não vai querer O Stray Kids também Já gravou um vídeo exclusivo Pra Hit Magazine Inclusive eles falaram Algumas palavrinhas em português Oi Brasil Oi Brasil Aí aqui eles tão divulgando né O álbum deles E aí no finalzinho Eles falam mais uma palavra Em brasileiro Em português É só isso tá Eles falaram Oi Brasil E te amo Teve outro momento também Que o Lino perguntou Qual país eles queriam visitar Aí o Changbin respondeu Nossa Changbin Você pode ser menos hétero Poxa vida Porque eu nunca estive lá E eu gosto de futebol Cara ele vai ser o primeiro Que vai pisar lá nos estádios de futebol E ele vai bater uma pelada Pelado Eu falei pra vocês Que o Félix é europeu Ele nasceu na Austrália Mas ele tem sangue europeu Mas vocês pensam que tudo são as mil maravilhas É claro que não né Com esse anúncio do show do Stray Kids no Brasil É claro que já teve treta Já teve discussão Já teve bate-boca Já teve gente indo parar na cadeia Não mentira Mas devia Primeiramente surgiram pessoas reclamando De que as vendas dos ingressos Está muito em cima Sabe Porque o que Eles anunciaram na segunda-feira E aí a pré-venda já vai ser na outra segunda-feira Então a pessoa Meio que teoricamente Teria ali uma semana Para arrumar dinheiro Vamos ver aqui um comentário De uma pessoa indignada Que eu achei em um vídeo do TikTok Ela comentou o seguinte É muita falta de consideração O povo Anunciar show E tipo Não dá tempo Para preparo Vocês tem noção? Stray Kids anunciado hoje E tipo A venda é para a semana que vem Como se prepara financeiramente assim? Tipo A venda tinha que sair uns dois meses depois do anúncio Como que a pessoa se prepara com o cartão? Nossa Final do mês Já usei o limite Só mês que vem que volta E aí? Mano Eu juro por Deus Amém Bom Pelo que me parece Essa pessoa não tem muitas experiências Assim em shows de K-pop Para fazer esse tipo de comentário Eu não estou tirando A razão dela de Questionar Mas passando uma visão para você Que pensa dessa forma Que nem ela E assim Vindo de uma pessoa Que já teve algumas experiências Em shows de K-pop Eu queria dizer que Infelizmente Sempre foi assim Me baseando em shows anteriores Que eu fui Eles realmente Anunciavam O show em um dia E a venda abria Na semana seguinte Esse rolê de que Não teve tempo De se preparar O Stray Kids Anunciou Já tem um tempo Que eles iam vir Para países da Latam Então já era meio que Entre muitas aspas Óbvio Que eles iam vir para o Brasil Eu acho que assim Uma dica que eu dou para você Que não tem muita experiência Em show de K-pop Se tem um grupo Que você gosta muito Mas Mesmo que esse grupo Nunca tenha dado vestígios De que Pretende vir para o Brasil Ou de que vai vir para o Brasil Algum dia Cara Se você pode Economiza dinheiro Independente do momento Sabe Claro que Se você não tem condições Tipo Você não ganha um salário Você não trabalha Você não ganha a mesada Dos seus pais Aí realmente fica difícil Economizar dinheiro Mas Se você tem ali Um dinheirinho Que sobrou Guarda uma parte dele Porque Esses anúncios de show São muito do nada Assim Só que o do Stray Kids Eu repito Eu não acho que foi muito do nada não Outra treta Que também aconteceu Foi em relação A um dos projetos Que as pessoas Pretendem fazer no show Que é a do Handbanner Assim que fala Aquele cartazinho Que a galera Fica segurando E os organizadores Do evento Entregam Para os fãs Que estão na fila E aí tem toda Uma organização Por trás Qual vai ser a frase Que vai ter no handbanner Qual vai ser O design Enfim Só que Teve treta Para decidir isso Primeiro que Postaram no dia 28 de outubro Ou seja Um dia que ainda Não tinham anunciado O show do Stray Kids No Brasil O perfil Stray Kids No BR Postou no Twitter O seguinte Projeto Stray Kids No Brasil Lembrando Stray Kids Ainda não tinha anunciado O show Stays Chegou a hora De votar na frase Para banner Para o possível show Para o possível show Possível show Do Stray Kids Leiam atentamente O formulário E escolham Suas frases favoritas Para criar momentos Inesquecíveis Você é ansiosa? Não Eu também O grande público Não sabia Que o Stray Kids Ia vir pro Brasil E a galera Já estava decidindo O banner E aí A galera fez A votação E tivemos aqui O resultado Quais foram As duas frases Que a maioria votou Vamos ler A primeira frase foi Vocês salvaram A vida de milhares De Stays E eu fui uma delas A segunda frase foi Eu não acredito No pra sempre Mas eu quero acreditar Na eternidade Com vocês Só que foi aí Que rendeu polêmica Galera Especificamente Com essa primeira frase Vamos ver a opinião De uma das pessoas Que reclamou Da escolha Da primeira frase Sem querer ser That friend That's to who Mas na minha interpretação Usar uma frase Que fala sobre Salvar a minha vida Meio que dá margem Pra pensar Que eu sou Sui Além de ser algo Completamente pessoal Ter milhares de pessoas Segurando esse banner Pra mim Tira todo o peso Dessa frase Pra alguém Que realmente Tem ela como verdade Pra si Todo mundo pode amar O Shrek Kids Muito, muito, muito Mas pra maioria Das pessoas lá Dizer que eles salvaram A nossa vida É meio It's not that Nossa Primeiro Eu achei você Um pouco Cringe Porque você mistura Inglês Com português Eu me tremi toda Todas as vezes Que você escreve Uma frase em inglês Mas de fato Eu acho que tem Um sentido nisso Que a pessoa comentou Outras pessoas Que também reclamaram Da escolha Dessa frase Comentaram o seguinte Stray Kids Brasil no Twitter Gostou que está vendo O descontentamento Da galera E que ia conversar Com as demais Fanbases Que também estavam Responsáveis Por esse banner Pra ver o que Eles poderiam fazer Mas eles ressaltaram Novamente Que foi uma votação Ou seja Uma democracia E a maioria A maioria das pessoas Votaram Nessas duas frases Só que eu repito Mais uma vez No tempo que eles Fizeram essa votação Muitas pessoas Ainda não sabiam Que eles iam vir Para o Brasil Ainda não estava Confirmado o show Então eu achei Uma votação Meio precipitada Mas felizmente Teve um final feliz O bem venceu Primeiramente É claro Eles se pronunciaram E falaram Que discutiram E tal Bonitinho E aí eles falaram Que vão fazer Uma nova votação E de fato Abriram uma nova votação Eles abriram Essa nova votação No dia 18 de novembro No dia do anúncio Do show do Stray Kids Então eu achei Aí mais ok Acho ainda cedo Eu entendo Que eles falaram Aqui no pronunciamento Deles Que tem todo Um planejamento Um cronograma Achei melhor Abrir novamente A votação Só que eu ainda Achei cedo Porque muita gente Ainda não sabe Se vai poder ir no show Não sabe se vai Conseguir ingresso Tem muita gente Que por exemplo Só pode ir Se for comprar meia E a meia esgota Muito rápido Então é meio que Questão ali De sorte Se você vai conseguir A meia ou não Então eu acho Que essa votação Poderia ser aberta Depois desse Fusoê Das compras de ingresso Que vai ser um caos Vai ser Jogos Vorazes 5 Mas enfim Eles falam Que eles tem outros Planejamentos Para fazer na frente Que não quer atrasar Que quer mandar O quanto antes Para aprovação Porque tem um rolê ali Tem que ser aprovado Vai até o dia 24 De novembro Ou seja Antes de abrir A compra de ingresso Mas enfim Eles sabem o que fazem A gente não pode julgar também Quem somos nós Para julgar Espero que a galera Seja consciente Na hora de votar Se vocês quiserem votar Também Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do formulário Mas a treta Não acabou não Você pensa que Já está tudo bem Foi tudo resolvido Não Isso é que mandaram Num grupo Do zap zap Que eu estou Tem gente já Vendendo ingresso Você que está desesperado Com o ingresso Tem gente já vendendo Galera Mas é claro Que é golpe Como eu falei As vendas só abrem Na semana que vem E não comprem Em nenhum outro site Que não seja O da Ticketmaster.com.br Estou fazendo aqui Uma propaganda gratuita Ticketmaster Vocês poderiam ter me pagado Para eu falar isso Ou me dado Um ingresso de graça Assim só De caridade Teve uma pessoa Que postou no story Nara Brasil Que falou Cuidado com golpes Gente Já tem site fake Se passando pelo Da Ticketmaster E vendendo ingresso falso Venda oficial Será a partir do dia 25 do 11 E será pelo site O oficial Da Ticketmaster.br Aí aqui tem os preços A inteira está 950 Cada um ganha dinheiro Como pode Não mentira Eu não apoio O golpe não Galera Se você ver alguém Fazendo golpe Denuncia E aí eu espero muito Que se você pretende Ir no show Do Street Kids Que você consiga Comprar o ingresso Para o setor Que você quer Como eu falei Dá uma pesquisadinha Antes de qual Vai ser o setor Que você acha Que vai se encaixar Melhor para você Não esquece também De deixar o like No vídeo E se inscrever no canal Principalmente Se você não pretende Ir no show Do Street Kids Simplesmente Por algum motivo Não tem condições Não vai poder ir Que eu vou gravar Um vlog Com certeza Lá no show dele Vocês sabem Que eu gravo Muita coisa Eu gravo O momento Lá das filas Do show Gravo também Os brindes Que eles entregam Eu gravo tudo Vocês podem conferir Alguns vlogs Que eu já fiz Aqui no canal Indo em shows De K-pop Vou deixar uma playlist Aqui na descrição E muito obrigada Por terem assistido E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau